Olha só você, já está pronto para embarcar em uma viagem épica para um objeto extremo. E extremo quero dizer muito denso, perigoso e assustador. E este objeto é um pulsar, um tipo de estrela de nêutrons. E a que vamos visitar é considerada a mais próxima de nós. Sente-se, porque a jornada vai ser longa e mortal. Espero que você sobreviva no final. Eu sou o Gabriel Nogueira e você é muito bem-vindo por aqui. E hoje vamos conhecer o pulsar mais próximo da Terra. Partiu! Sua nave já está pronta para a viagem. Mas antes, deixa eu explicar o que é um pulsar. Imagine uma estrela gigante com cerca de 8 a 25 vezes a massa do Sol, que explodiu como supernova. Depois que ela morreu, ela deixa o seu núcleo denso para trás, bem no meio da recém-formada nebulosa. E esse núcleo é do tamanho de uma cidade, mas com duas vezes mais massa que o Sol inteiro. Esse é o pulsar. Uma espécie de estrela de nêutrons que gira como um peão descontrolado, disparando pulsos de rádio pelo espaço, como um farol cósmico. Daí o nome pulsar. E quando eu falo que ele gira muito rápido, eu não estou exagerando. Alguns giram centenas de vezes por segundo. É tão rápido que se você colocasse um pulsar numa batedeira, a batedeira que ia ficar com vergonha. Muito bem. O nosso destino é o pulsar PSRJ01081431, o mais próximo da Terra. Ele está a cerca de 424 anos-luz do nosso planeta, na constelação de Cetus. Pode parecer longe, mas no universo é praticamente aqui na esquina cósmica. Esse pulsar é considerado um dos mais velhos conhecidos e emite radiação fraca de rádio se comparado a outros. Mas não se engane. Mesmo fraco, ele ainda é um monstro. Por sorte, sua nave consegue superar a velocidade da luz dobrando o espaço-tempo. É uma técnica bem divertida, por sinal. Claro, isso é impossível com a tecnologia de hoje, mas... É como nos filmes de ficção científica. Chegamos. Olhe só essa visão. Parece calmo à distância, mas é aqui que começa o perigo. Os feixes de radiação desse pulsar varrem o espaço como lasers cósmicos. Se sua nave ficar na linha de tiro, é adeus. O PSRJ01081431 foi descoberto em 1994 e é muito antigo. Com uma idade estimada em 166 milhões de anos, está quase perto do fim de sua vida. E ele gira uma vez a cada 0,8 segundos. Ou seja, é extremamente rápido. Não tão rápido quanto os recordistas, mas ainda impressionante para um objeto com 166 milhões de anos. Outros pulsares, como o PSRJ17482446AD, gira 716 vezes por segundo, ou 42.960 rotações completas por minuto. Este pulsar está localizado no aglomerado globular Terzan V, a aproximadamente 19 mil anos-luz de distância da Terra. Voltando ao nosso interesse, existem algumas estimativas sobre a real temperatura da superfície. Porém, a mais aceita hoje foi feita com o telescópio Hubble, que nos indica uma temperatura de 29.700 graus Celsius a 59.700 graus Celsius. Só que tem um porém. Essas estimativas são bem frias para esse pulsar. Claro, para nós é absurdamente quente, mas comparado com outros pulsares mais energéticos, é bem frio. Porém, isso está justamente ligado à idade do pulsar, que como eu disse, é bem velho e consequentemente menos energético. Agora, sobre sua estrutura mais interna, acredita-se que esse pulsar possui 90% de sua massa e estrutura interna composta por nêutrons, que são partículas sem carga elétrica, que normalmente ficam juntos com os prótons no núcleo dos átomos. A estrela inteira é como um núcleo atômico gigante, só que do tamanho de uma cidade e uma massa maior que o Sol inteiro. A crosta externa, que é a superfície, é feita de nêutrons misturados com alguns prótons e elétrons. Lembra um oceano de núcleos atômicos super densos. Já a crosta interna, mais fundo, os nêutrons dominam, formando algo parecido com um líquido denso e supercondutor. Agora, o núcleo, ninguém sabe direito do que é feito. Teoriza-se que é aqui onde os nêutrons são exprimidos ao limite da física quântica. Porém, não é bom subestimar esse pulsar, pois mesmo sendo velho, ainda assim é muito poderoso. Caso um ser humano se aproximasse demais dele, seu corpo seria esticado numa velocidade tão extrema e com tanta violência em direção à superfície que nem daria tempo de pensar no que fazer. Isso porque a gravidade de um pulsar é imensa, pois toda a sua massa está comprimida em um ponto muito pequeno. Então, todo o seu corpo seria destruído, célula por célula, átomo por átomo. Ei, você está se aproximando demais e a intensidade da radiação está aumentando. Espere, não é você, e sim a gravidade do pulsar que está te puxando. Os sistemas da nave estão estáveis, o campo magnético é absurdo. A sensação é de estar numa máquina de lavar cósmica. Os controles não estão respondendo. Bem, eu acho que é o fim da viagem para você, amigo. Bom, pelo menos aprendeu algo valioso. Chegar perto demais de um pulsar nunca é uma boa ideia. Essas estrelas mortas podem até ser belas de longe, mas de perto são verdadeiros monstros cósmicos. Um...